Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal. Hoje galera, vim trazer para vocês mais um GTA Sanders Brasil, galera. E lembrando que inscrito CTJ já sabe, deixa o seu like aqui nesse vídeo, fortalece o nosso canal para estar sempre ajudando. E se inscreve aqui, se você é novo, se inscreve no canal que eu estou vendo que tem muita gente assistindo os vídeos. E não se inscreve, tá? Então se inscreve e ativa o sino do canal para você receber as notificações dos vídeos aqui do canal, que está muito brabo. O vídeo de todos os dias, às 16 horas, 16 não, Pablo, às 18 horas e às 7 horas da noite, tá? Mas assim, de vez em quando eu solto 6, de vez em quando eu solto 7 horas da noite o vídeo, tá? Bora com tudo então hoje, mostrando mais um GTA para vocês aqui, insano, brabo demais. E pessoal, já peço a você cara, se você puder deixar a meta de 20 likes, eu agradeço você aqui nesse vídeo, tá? Vou mostrar um GTA bem da hora aqui para vocês, bem insano, do meu parceiro GameplayBR, que está top demais esse GTA. E tem uma BMW i8 aqui, muito insana também. É i8, é, Pablo? Eu acho que é i8. E galera, bora mostrar personagens também, galera. Porque vocês sabem que a vida da gente é assim, né? Tem que ter progresso na vida da gente. Se não tiver progresso, nunca acontece, nunca dá certo as coisas, né, clã? As coisas têm que acontecer com o tempo. Você tem que lutar e correr atrás dos seus sonhos. Se você não correr atrás dos sonhos, infelizmente, nada acontece, nada vai, nunca, nunca, nunca... Nada acontece do nada, galera. Nada vem do nada, né? É esse dia que eu estava reparando isso, falando nisso. Papo, você já entrou em assunto de motivação, Pablo? É isso, galera. Já tem um momento da motivação, galera. Esse dia pra trás, eu estava olhando assim... Eu vou até baixar o volume pra me falar isso aqui. Esse dia pra trás, galera, eu estava olhando pra mim mesmo, assim... Olhando pra mim, não. Porque não tem como, eu ia no espelho, né? Mas eu estava olhando pra mim mesmo. E eu estou vendo meu canal hoje em dia crescendo. Eu estou vendo cada coisa sendo recompensada aqui no canal. Muitas coisas mesmo, assim, que eu nunca imaginava que eu ia conquistar aqui no canal. Hoje nós estamos aí com quase 8 mil inscritos, na moral. E bora se inscrever aí se você é novo, tá? Com quase 8 mil inscritos aqui no canal. E eu lembrei do meu passado. Como é que foi o canal? Como é que foi o progresso? Eu não estou falando, galera, porque eu estou grande, porque o canal está grande e tal. Mas se eu via pra trás, eu estava olhando até pro algoritmo do meu canal, lá no YouTube Studio. E olhando, galera, como é que as coisas são interessantes, né? Porque antigamente, pra vocês terem uma ideia, o canal batia 50 visualizações. Quantas e quantas vezes eu postei vídeo, galera, de 50 visualizações. As pessoas viram, tá ligado? 50 viu. Tinha uma vez que pegava 40. Eu peguei esse canal aqui, galera, ele estava praticamente morto, gente. Mas é o seguinte, eu falei isso pra vocês uma vez. Eu falei que eu tinha parado, porque eu estava sem internet. Parei dois anos com o canal. E agora eu voltei com o canal em 2020, na real, né? E eu vi como é as coisas, galera. Como é que a gente busca as coisas e acontece, mano? Na moral, se você correr atrás, galera, de fazer seu sonho acontecer, vai acontecer, galera. E eu fico muito feliz por eu ter conseguido novamente. Os vídeos do canal estão batendo 500 visualizações, mil visualizações. E eu nunca imaginava que ia conseguir. Tem vídeo aí no canal chegando a 5 mil agora, com os vídeos de GTA Brasil. E eu estou vendo como é que o meu esforço está dando certo. Como é que a gente está fazendo acontecer as coisas, tá ligado? Todo dia vídeo novo no canal, todo dia pelejando, todo dia correndo atrás. Eu tenho certeza, cara, que daqui pra frente é só progresso. É só meter a cara, é só fazer. Que eu sei que as coisas vão dar certo, tá, galera? É só correr atrás. Que eu tenho certeza que o sonho da gente vai se realizar aqui dentro dessa plataforma. O meu projeto esse ano é pegar 10 mil inscritos, tá? 10 mil inscritos aqui no canal. 10k, né? Até o final do ano. Eu tenho certeza, se Deus permitir, mano, eu quero bater os 10 mil inscritos esse ano. E chegar à minha marca tão especial que eu quero chegar de 10 mil inscritos, galera. Eu estou com quase 8 mil, né? E o canal tem aumentado, o canal tem crescido, mano. É cada coisa, galera, que... Nossa, mano. Sem palavra mesmo pra agradecer, galera. Tá muito top o canal, gente. Tá numa fase tão boa, galera, que... Cara, a gente fica sem palavras, assim, de falar, tá ligado? Porque eu sei de onde eu saí, eu sei de onde aconteceu as coisas. Eu sei... Galera, eu não tenho 100 mil inscritos. Eu tenho os 8 mil, mas eu sei de onde saiu, galera. Eu sei de onde saiu isso aqui, galera. Eu sei de onde aconteceu as coisas, tá? Eu sei de tudo o que aconteceu. Porque eu sou o criador do canal. Tudo bem, Pablo? Esse GTA aqui, galera, que já que eu estou mostrando as coisas aqui, ó. Ele é um GTA que está bem modificado, bem otimizado. Olha esse carro, esse carro aqui, galera. Como é que pode? GTA top de linha. Olha aquele fuscão ali, galera. Olha aquele ali, mano. Olha isso aqui, galera. Esse fuscão aí, insano, mano. Olha isso aí, mano. Olha aí. Fuscão top, galera. Prateadão, lindo demais. Nossa, Pablo. Que top, velho. Um fuscão insano, ó. Vocês nunca imaginavam que ia ter um fuscão no GTA, né? Pois é, galera. Tem fuscão também, filho. Bota nitrão no fusca, Pablo. É lógico que pode. Se você botar aqui todos os códigos, você vem aqui, ó, galera. Vem aqui, clã. Vem, 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 vem. Vem, vem. Aí você vem aqui, ó. Nitro. Bota o nitro, ó. Nitro no fusca, mano. Só capota, filho. Não tem esse negócio, não. É só capa no meio da nuca pra derrubar a sinuca. O que que é isso, Pablo? O que que é isso, cara? Ó. Fuscão preto. Não é preto, não. É de outra cor. Pulou? Tu é doido, Pablo? Não, aí manobra demais. O que que é isso, Pablo? Fuscão insano aí, filho. Não tem como, não. Não dá pra pular aí, Pablo. É lógico que dá. É de fuscão insano, cabulosão. Topzinho de linha, ó. Vocês viram que a bandeira mexeu ali? Quando eu saí, a bandeira mexeu pro outro lado. Você entendeu alguma coisa? Não, tá aí o fuscão insano, galera. Mas o fuscão top aí. Topzinho de linha. Insaninho, bonitinho daquele modelão. Bora pegar as armas que tem. Tem armas, tem skins, tá? Igual esse fuscão que eu acabei de pegar aqui. Eu posso atirar nele, ó. Quer só pegar o fuscão? Você pode só pegar o fuscão. Ó. E lá começa a pegar fogo atrás. Que que é isso, Pablo? Você é muito mal, Pablo. Você é muito mal, Pablo. Desculpa, galera. É porque eu sou mal mesmo, às vezes. Pablo, você é mal. Não. Você é doido? Eu sou mal. Nunca na vida eu sou mal, cara. Jamais eu serei mal. Tem as motos também, saninhas, tá? Topzinho. Igual essa moto que vocês estão vendo. Que moto é essa, Pablo? Essa moto aqui é nada mais, nada menos que uma CB1000. É isso, Pablo? Eu acho que é uma CBR. Pode ser que seja uma CB1000, ó. No grau e corte, daquele jeitão. Insano. Mandrake, Mandrake na voz, né, Pablo? Que que é isso, Pablo? Onde você tirou isso agora? De funk? Fun que tem esse negócio. Mandrake, Mandrake na voz. Top, hein, Pablo? Top. E os carros estão modificados, vocês viram aí, ó. Só capa, filho. Então, no meio de umas pedreiras insano aqui, ó. Porque eu sou brabo. Sai capotão por dentro dessas matas aqui e sai insano, ó. Nossa, assim, vai, vai. Puxou, rebentou. Opa, aqui é a ladeira, filho. Ó. Tá doido, mano. Eu clico nesse negócio do mapa de vez em quando, galera, ó. Vocês acham que eu sou ruim, né, galera, de moto? Eu sou bom, galera. Não fica dizendo que o Pablo é ruim de moto. Pablo, não. E esse GTA, galera, ele tem a Grove Street personalizada. Já que eu não tô mostrando aqui agora, mas ele tem a Grove Street personalizada, tá? Vou pular. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O cara, como é que o cara pula de uma moto assim, Pablo? Você não sabe parar, não, cara? Infelizmente, eu não sei, galera. XT, Manit. Ó, XT, mano. Um barulho de moto do GTA. Mas tudo bem, estamos de XT agora, ó. Nossa, papo, que tops. XTzinha insana. Topzinha de linha, ó. Ó, vou acelerar com tudo, ó. XT, filho. Pegando um embalo, filho. Só vai. Ó. Nossa. XTzona daquele jeitão, ó. Insana. XT top. Para aí pra nós ver. Olha aí, galera. XT 160 de 660, quer dizer. XTzona braba. Pessoal, muito obrigado quem assistiu esse vídeo, tá? Quem gostou, deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever no canal. Então é nóis. Eu fui. Até a próxima, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho